Olá, meus amigos do Orquidópolis, tudo bem? Meus amores, por favor, like! Então, mamás, nós estamos no auge da floração da Cateleia Bicolor e aqui no Orquidário Salvico Alimã usa-se muito a Cateleia Bicolor para gerar híbridos. Então, primeiro eu vou mostrar para vocês algumas Cateleias Bicolor, certo? E vou fazer pequenos vídeos onde eu possa mostrar vários resultados de cruzamento sobre Cateleia Bicolor. Qual é a característica principal da Cateleia Bicolor, além de ser uma planta bifolhada, caneluda, como eles chamam? É uma Cateleia que não possui lóbulos laterais. A coluna dela é totalmente exposta. Não tem aqueles beicinhos do lado encobrindo a coluna como nas demais Cateleias, tá? Todas as outras Cateleias bifolhadas e todas as outras Cateleias monofolhadas e etc. têm os lóbulos laterais cobrindo a coluna e a Cateleia Bicolor não tem a coluna exposta. E quer saber de mais alguma coisa? Ela passa essa característica para os híbridos. Por incrível que pareça, cruzou alguma coisa com Cateleia Bicolor, vai tirar os lóbulos laterais ou diminuí-los de uma forma bem evidente. Já já tem mais vídeo. Então, meus amores, vejam só esse híbrido complexo. Olha que coisa mais maravilhosa a coloração. E vocês podem observar que os lóbulos laterais estão bem reduzidos a ponto de expor o ápice da coluna, tá? É visível aqui. Então, aqui nitidamente você observa que tem uma mistura, né? E uma mistura com Cateleia Bicolor. Algo muito interessante também que acontece é o formato do labelo, tá? E essa coloração mais acentuada no labelo. Tem mais! Então, meus amores, mais um híbrido envolvendo Cateleia Bicolor. Infelizmente, não tem plaquinha aqui no cachepu para que eu possa falar para vocês, né? Muitas plantas aqui, a plaquinha envelhece, quebra e acaba perdendo a identificação. Mas, nitidamente, vocês podem observar que é um híbrido de Cateleia Bicolor, certo? E o mais interessante é que nesse híbrido, a Bicolor, ela dominou totalmente. Porque nem lóbulo ela apresenta, certo? Mas pelo tamanho da flor e a forma da flor, você observa que não se trata de uma Cateleia Bicolor pura. Então, realmente, Cateleia Bicolor é uma planta muito dominante. Outro detalhe é o pseudobulbo, né? Mais grosso, folhas mais longas e grossas. A Cateleia Bicolor, geralmente, é uma canela mais fina, né? E não produz espátulas tão grandes. Então, vocês podem perceber que realmente se trata de uma planta híbrida com Bicolor. Então, minhas gostosuras, mais um híbrido envolvendo Cateleia Bicolor. Nossa, como é fantástico o domínio da planta com relação à morfologia da flor. Já o vegetal, vocês podem observar que ele se altera, né? Porque recebe políneas de uma outra planta ou vice-versa. E é nítido que você percebe que tem uma alteração no vegetal. Mas a flor em si, o labelo, a coluna exposta é muito dominante. Amores, também existem a forma alba, cerúlia e outras variedades da Bicolor, que eu vou colocar fotos, tá bom? Beza! Olá, meus amigos okidófilos, tudo bem? Meus amores, olha só que arranjo mais fantástico dessa miltonia moreliana. A coloração dessa planta é mais acentuada do que as miltonias morelianas tradicionais, certo? No entanto, vocês podem observar que ela mantém um padrão, né? Do vegetal, a altura das flores, a disposição das flores. Miltonia moreliana e miltonia expectables, geralmente, dá apenas uma flor por arte floral. Essa planta é muito usada para fazer híbridos. Inclusive, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. Mentira, eu vou mostrar apenas um exemplo. Então, vocês podem observar que é uma planta que está sendo cultivada num cachepô. Quase não tem substrato, tem pedaço de madeira, de tijolo, porque essa planta não gosta de ficar com as raízes molhadas e gosta de ficar com as raízes aéreas, vocês podem perceber. Esse tipo de planta também gosta muito de troncos e placas de madeira. Mas nesse tipo de cultivo ficou fantástico, fabuloso. Já já tem mais vídeo. Olá, meus amigos do Aquidófolos, tudo bem? Está parecendo a Ana Maria Braga, né? Amar, somando um cafezinho delicioso aqui, que o Sábio Calimão fez. E vou aproveitar para abordar o tema sobre hibridagem de plantas, especialmente miltonias. Está certo? Então, olha só. Essa é uma miltonia moreliana. É uma miltonia que eu já mostrei agora no vídeo passado, uma forma mais escura no cachepô. É uma miltonia, eu acredito que seja exclusivamente baiana, uma planta da Bahia, certo? E vou mostrar para vocês um resultado do cruzamento dessa miltonia, está certo? Com a miltonia Regneri. É um híbrido primário e um híbrido artificial. Cruzando essas duas miltonias... Não pegou? Não. Tenta de novo. Estou tentando, peraí. Agora foi. Então, quando os orquidários funcionais cruzam essas duas miltonias, gera um híbrido primário artificial, que não sei nem se tem nome, mas você vê nitidamente que é um híbrido das duas. A miltonia moreliana produz flores muito grandes. Eu acho que é a miltonia que mais produz flores de grande tamanho. No entanto, ela apenas floresce uma flor por haste floral. Se ela tiver muitas frentes, fica assim, né? Cada frente dá uma flor e fica bonito. Mas se ela for uma muda pequena, vai dar uma ou duas flores. Então, não chamam muita atenção. Então, eles cruzam esse tipo de miltonia, que dá uma flor só, com miltonias que produzem cachos com mais flores para gerar plantas. Mostra aqui, amor. Com mais flores. Certo? A miltonia expectabilis é uma miltonia semelhante à moreliana, só que de flor menor e também de coloração diferenciada, sempre com cores mais claras. Alguns chegam a ser até mais quase brancas, né? Com a manchinha no labelo, semi-alvas, como se fala. E a miltonia moreliana, o padrão dela é esse roxo escuro. Existe a forma dela alba também, muito bonita, tá? E eles cruzam para gerar híbridos, né? Comercialmente, são muito bonitos. Como eu havia falado no primeiro vídeo, quando eu estava com a shampoo na mão, eu ia mostrar só um resultado, mas esperem que eu vou pegar outro resultado de híbrido. Falando sobre híbridos de miltonia, vocês podem observar que esse híbrido, que já é um pouco mais diferenciado, deve ser miltonia candida, não, miltonia cloveze com miltonia moreliana, né? Miltonia cloveze e miltonia candida produzem também cachos florais. E cruzando com a moreliana, além de produzir mais flores, essas daqui também apresentam as marcas, as marcações que a miltonia cloveze tem. Essa daqui também, olha só que coisa mais fantástica, né? Essa miltonia. Essa daqui já puxou bastante para a coloração da miltonia moreliana, uma coloração mais carregada, certo? Então, a galera que gosta de plantas com cachos florais, e gostam de miltonias, sempre vai ter opções de híbridos. Essas plantas ficam maravilhosas em árvores, né? Você amarra nas árvores, além da folhagem ser bonita, espalhar rápido, as florações são sempre magníficas e levemente duráveis. Assim, ficam por mais tempo, porque esse tipo de miltonia, ela abre em sequência. Então, as flores traseiras vão abrindo e vão se formando novos botões e desabrochando ao período longo do tempo. E isso favorece que a planta fique com flor por muito mais tempo. Like! Meus amados, aproveitando aqui no horridário do Sávio Calimã, mostrar para vocês esse cachepô fantástico desse Phalaenopsis, que eu acredito que seja o Phalaenopsis belina. Olha só que coisa mais linda esse Phalaenopsis. Essa planta, assim como os demais Phalaenopsis espécies ou híbridos, são plantas muito sensíveis à luminosidade. Essa espécie tem esse vegetal dessa coloração, um verde mais alface, mais claro. No entanto, as folhas centrais estão começando a amarelar. Apesar que essa época do ano o sol é mais forte, então a planta acaba sentindo. Mas mesmo assim, com esse excesso de luminosidade, a planta está muito formosa, muito bonita. Vou ver se o Sávio me cede por líneas desse Phalaenopsis, para cruzar com o meu Phalaenopsis violacea, que tem uma certa semelhança. Então vejam só, mesmo plantado num cachepô, dessa forma, na forma horizontal, a planta se desenvolve tentando ficar na vertical, as folhas para baixo, para que não acumule água na sua roseta. Olha que coisa mais linda, mais maravilhosa. Super beijo! Então, amados, mostrar uma torceira maravilhosa de tricoglotes para vocês, certo? Essa planta, ela tem afinidade com as Vandácea. E é uma planta que produz muito cakes. Aqui no caso, ela foi cultivada num cachepô e pendente. Então, ela se desenvolveu de uma forma emaranhada, assim que se fala. Não sei se é assim que se fala. mas olha só, de longe, vou mostrar mais ou menos a dimensão da planta. É uma planta que, se a pessoa não tiver cuidado, ela pode confundir com epidêndro. Mas é uma planta que não é do Brasil, é uma planta estrangeira. Uma planta fantástica, maravilhosa, se desenvolve muito, cresce bastante. Também, assim como as ranantera, algumas plantas de crescimento quase que contínuo. Aí no caso, como ela foi cultivada num cachepô, está há bastante tempo nesse cachepô e ficou empendurada, ela se ramificou, a planta foi se desenvolvendo e florescendo de uma forma muito bonita. Está bem florífera. As raízes, vocês podem observar, que são bem compridas, típico das vandáceas, das plantas que têm afinidade com as vandas, certo? E é uma planta muito bonita. Existem várias plantas que têm esse tipo de crescimento, como as ranantera, e até mesmo esse tricoglotes, tem algumas espécies que pertencem a esse gênero, que são muito bonitas e vale a pena ter na coleção. Super beijo. Tchau, tchau. Meus amores, aproveitando essa tolceira de epidêndria do Schomburg que praticamente não está florida, tem só um cachinho aqui bem singelo, vou mostrar para vocês a cápsula. É uma planta que facilmente é polinizada. Eu não posso confirmar se ela se autopoleniza, eu creio que não, eu acho que os polinizadores mesmo é que vêm nela, porque é uma planta que desenvolveu um sistema de polinização muito eficiente. Geralmente orquídeas que existem em grande quantidade na natureza, que se reproduzem com muita rapidez, são plantas que têm um sistema de polinização através dos seus polinizadores, abelhas, mariposas, borboletas e aves, muito mais eficiente do que outras orquídeas. Então epidêndria tem um crescimento muito robusto. Aproveitar para mostrar para vocês esse tipo de enraizamento. Esse tipo de enraizamento, muitas orquídeas desenvolvem isso a fim de que capturar matéria orgânica, criar estabilidade para a planta, já que a planta fica alta e ela precisa de uma base bem estruturada. Isso eu estou falando com relação à natureza, porque no cultivo particular ela foi plantada num cachepô grande e maravilhoso, mas mesmo assim para que ela se sustente e mantenha esse porte vegetal vigoroso e grande, ela precisa de ter uma boa base de enraizamento para que se fique firme e se desenvolva com qualidade. Olha só, a saúde do vegetal desse epidêndro. Aqui várias cápsulas que já romperam e espalharam sementes. Tá certo? Aqui no Orquidário do Sávio existem várias plantinhas dessa se desenvolvendo em outros vasos porque as cápsulas rompem e voam, ai perdão, voam, bicha louca, e caem nos vasos e se desenvolvem naturalmente. A cataceto também produz esse tipo de enraizamento, citorpódio, mas o que eu já vi? Ah, eu acho que as coriantes, né, também faz esse tipo de enraizamento nas árvores, especialmente as gôngoras, eu acho que também produz esse tipo de enraizamento. Então, muitas orquídeas produzem esse sistema por algum motivo. Eu sei, assim, eu percebo que, eu sei, eu percebo que esse epidêndro desenvolve esse tipo de sistema, especialmente para coletar matéria orgânica e para criar uma base firme para que o vegetal frondoso, né, colossal, se mantenha em pé e bem estabilizado. Beijo. Amores, nem todas as orquídeas têm cores verdes. Algumas orquídeas têm a cor da paixão, são vermelhas naturalmente, igual esse trigonídeo. Amores, eu recebo, às vezes, mensagens no Facebook de algumas pessoas preocupadas. Francisco, a minha orquídea está ficando avermelhada às folhas e etc. Isso é uma característica de muitas orquídeas, né, geralmente em cima da folha, que por onde se faz o trabalho de fotossíntese, né, para receber os raios do sol são verdes, por baixo são vermelhas. Então, as plantas têm algumas características que são particularmente delas. A cataleia chileriana também tem essa característica, por cima as folhas são verdes e por baixo avermelhada. E muitas outras plantas também acontece isso, tá certo? Olha só, esse epidêndro meio avermelhado, mais forte, né, por debaixo das folhas e por cima mais verdeado. Isso é uma característica de plantas que precisam tolerar o sol ou se adaptar à luminosidade do sol, tá? Quando a planta pega muita luminosidade, excesso de luminosidade, ela fica com essa coloração amarelada, tá vendo? É tipo assim, é um sinal que a planta está se esforçando para resistir ao excesso de luminosidade. E chega a ponto mesmo de começar a ficar avermelhada. Vocês podem observar que o vegetal está duro, está saudável, mas a planta está desenvolvendo um sistema para que ela suporte o excesso de luminosidade. vejam só debaixo dessa folha dessa catleia. Na frente é verde e por trás é avermelhado. Fica a dica para vocês não ficarem preocupados com relação à coloração de folha, a folha, não sei o que. Mas algumas orquídeas são tão adaptadas, tão apaixonadas pelo excesso de luminosidade pelo sol como esse pilêndro que a cor não altera. Vejam só. Então são plantas extremamente adaptadas. A enciclalboxantina que é uma planta da Bahia que dá a pleno sol também possui essa coloração verde maravilhosa. Tá certo? Então esse epidêndro que é um epidêndro de pedra é um epidêndro que já está extremamente adaptado para o excesso de luminosidade e olha só as folhas. Gente, essas folhas eu acredito que tem essa forma de concha para capturar o orvalho noturno porque geralmente essas plantas que nascem em lagidos elas ficam um período com estiagem sem chuva e elas precisam sobreviver a seca a seca entre aspas porque a noite geralmente dá uma relva cai um orvalho e assim ela sobrevive tranquilamente mesmo porque a maioria das plantas das orquídeas acabam dando uma invernada no período do inverno. Epidêndro Kauski é Kauski tá escrito Kauski aqui porque tem outras espécies que tem esse porte aí tá beso Meus amados amigos orquidófilos vou apresentar para vocês uma orquídea terrestre chamada Govenia utriculata é uma planta típica de mata atlântica né orquídea terrestre difícil de ver em coleções e etc mas agora nós vamos ter a chance de futuramente ter essa planta nas coleções porque ela vai ser reproduzida aqui no orquidário do Sábio Calimã é uma planta que tem um vegetal bem peculiar né parece até uma planta comum uma uma planta de jardim certo é e ela ela emite a brotação assim como os citorpódios e já vem a arte floral certo e as flores brancas maravilhosas tá balançando assim é porque eu coloquei o cachepu no ó coloquei o celular no cachepu e tá meio que ventando aqui olha só que coisa mais fantástica essa govênia adorei é uma planta que eu nunca havia visto pessoalmente certo e em breve né o Keco já falou que vai fazer cápsula nessa formosura e reproduzir amei 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 tchau tchau ué tchau 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 tchau